Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Bianca e hoje eu vim trazer mais um vídeo de como você se sente e de como essa pessoa se sente, tá bem? Ai, então vamos lá. Escolham a letra N, que é o número 1, o N verde, o 2 que é o amarelo e o 3 que é o S, roxinho, que eu já vou começar. Vamos escolhendo aí, vocês já escolheram? Eu já vou tirar. Qualquer coisa vocês deem pausa, tá bem? 1, 2, 3 e... A gente vai ver de um lado o que a pessoa sente, do outro lado o que você sente. Então vamos começar com quem escolheu o montinho número 1, o N verde. Baralho, nossa, não é por nada não, mas tem alguma coisa aqui com urgência... Como é que eu vou explicar isso? De querer que tudo aconteça pra ontem e tem alguma coisa com ficar destrambelhado ou destrambelhada meio, sabe? Desengonçado ou sem saber como agir na frente da pessoa? Ou a pessoa fica assim com você ou você fica assim com a pessoa? Tem alguma coisa com derrubar algo no chão? Ou quase derrubar, esbarrar? Esbarrar na pessoa, não entendi bem. Vamos lá. Como a pessoa que tá me assistindo agora, que escolheu o montinho número 1, tá se sentindo em relação à outra pessoa? Ok. Como essa pessoa, como a pessoa do montinho número 1, a pessoa que é, a nossa pessoa veio ver, o crush ou a crush do pessoal do montinho número 1, tá se sentindo em relação a quem tá assistindo? Como o outro tá se sentindo? Eu ouvi alguém que tá fazendo joguinho, se fazendo de difícil ou querendo esconder o jogo. A pessoa tá querendo abrir o jogo, né? Ok. Eu tô ouvindo aquele pagode. Não sou mais criança pra brincar de pega, 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 pica, esconde, diz aonde você tá. Alguém que tem pegada, né? Pode ser essa pessoa, mas se não é essa pessoa, essa pessoa vê você como alguém que tem pegada. Uma pegada inesquecível. Como o pessoal do montinho número 1 tá se sentindo em relação à pessoa dele ou dela? Sem comunicação, evitando ver a pessoa, evitando encontrar. Não, que eu sou de estar o que ama. Mas ainda assim tendo apego. Apego ao que compartilharam no passado, ou que podiam compartilhar, ou aquela sensação de... A gente podia ter vivido isso, ou a gente viveu isso e eu sinto falta. Vocês são teimosinhos aqui, hein, rapaziada? Vocês são o tipo de gente que não dá o braço a torcer, é isso? Vamos ver a pessoa, né? Como essa pessoa se sente? Nossa, uma pessoa... Alguém aí tem labirintite? Ou alguma coisa que faz a pressão cair, porque eu tô me sentindo tonta? Escondendo. A gente tá falando de alguém aqui que já tem um relacionamento? Ou alguém que tá escondendo, que quer um relacionamento? Vamos descobrir o que tá acontecendo aqui. Trabalho. Dois páginas no mesmo lugar e de cabeça pra baixo, da mesma forma. Das duas, uma. Aqui a gente tem uma pessoa que tá evitando... Evitando encontrar, evitando conversar. Pode ser até alguém que tá se afastando, mas tá se apegando a alguma coisa. Ou algo que pensa da pessoa, que sente da pessoa. Eu não tô vendo muito sentimento aqui, não. Sinceramente. É, no lado da pessoa, né? No seu lado eu tô vendo mais um... Tem alguma coisa de se afastar e querer se dar um tempo. Não é nem dar um tempo a isso aqui. Não é nem dar um tempo a isso aqui. É se dar um tempo. A gente tem... É... Aquela pessoa que procura evitar, né? Encontrar, evitar conversar. Porque pode trazer dores do passado. Ou evitar falar sobre. Aham. Evitar falar sobre o assunto. Evitar pensar até no assunto. Se vocês tiveram algum tipo de desentendimento ou discussão, você que tá me ouvindo acha que saiu vitorioso ou vitoriosa, que falou o que devia. Tem alguma coisa aqui com não querer investir. E é mútuo. Não querer investir. Eu tô vendo uma pessoa não querendo investir porque... Ah, tem outros campeonatos, né? Tem outras pessoas e essa situação já me deu uma desgastada. Ou não saiu da forma que eu queria. Então eu quero investir em outra coisa. E a outra pessoa é tipo... Não sei se valeria a pena eu investir o meu tempo. Porque talvez essa pessoa só queira algo mais carnal. E não... Estável. Ou o que eu tenho pra oferecer pra você que tá me assistindo aí é algo mais carnal e você quer algo mais estável. É isso? Enfim... Eu não tô vendo sentimento do seu lado, tá? Pra ser sincera, não tem nenhuma carta de copas. Mas vamos continuar tirando, né? Já do lado da pessoa, eu tô vendo duas coisas. Ou a pessoa revelando pra você que a pessoa só quer algo mais carnal ou que é muito atraída ou atraída por você. Porque é verdade. Essa pessoa tem muita atração por você. A gente também pode ter um caso de alguém que já teve uma família ou já tem uma família e não pode ter nada sério. Um traíra. Uma traíra. E a gente também tem um caso de alguém que tá procurando algo sério mas que tá pensando que você não está nessa energia. Tá pensando que você tá numa energia mais de curtir e que não seria prudente ter algo com você agora. Nem cogitaria te oferecer isso agora. Porque a gente tem das duas uma, né? A pessoa que tá na energia... Essa pessoa aqui, que é a sua pessoa, que você veio ver, tá numa energia mais de... Quero focar no trabalho, quero focar na minha carreira, nos meus estudos... E talvez eu queira algo sério, mas eu acho que essa pessoa não quer. Ou talvez eu não esteja definitivamente no momento pra algo sério. Eu quero mais uma coisa casual, entendeu? E talvez você queira algo a mais. Tem alguma coisa pra ser revelada ou alguma coisa que essa pessoa tá escondendo. Ou é uma situação que já é fixa, né? Infelizmente pode ser um outro relacionamento. Ou essa pessoa pode estar escondendo que quer algo sério. Que é alguém que, sabe, se imagina numa casa com criança, com cachorro, o que for. Alguém que se imagina tendo algo sério e duradouro. O que tá acontecendo aqui? O que a pessoa do montinho número 1, a pessoa que escolheu o montinho número 1, tá sentindo? Torre. Aqui não tem comunicação definitivamente, né? Nem ver, tipo, evitar passar no mesmo lugar ou estar no mesmo lugar que a pessoa. E evitar conversar, falar sobre a pessoa, falar com a pessoa. Uma fonte mais de paus. O que tá acontecendo com essa pessoa? Com a pessoa do montinho? Com a sua pessoa. O que a sua pessoa sente? O que a sua pessoa quer? Aqui eu não posso negar que tem paixão, né? Que tem muita química sexual. Que tem muito envolvimento. Mas eu tô vendo que você que tá me assistindo até isso perdeu nessa pessoa. Ou tá evitando relembrar ou pensar nessa pessoa de uma forma sexual pra não se reconectar com a pessoa. Tô vendo alguém aqui que tá de saco cheio. Alguém que tá querendo ser mestre ou mestra de si mesmo. Tipo, ah, eu fiz o que eu podia nessa situação, entendeu? Essa pessoa me tirou do sério. Essa pessoa, sei lá, foi mesquinho ou foi mesquinha na hora de se doar. Eu me doei bastante. A pessoa não se doou nada. Agora eu quero ir pra frente. É pra frente que se anda. Se a pessoa vier é 10, se não vier é 20, entendeu? O que a sua pessoa tá sentindo? Temos duas... Aqui a gente tem duas coisas. Ou alguém que se sente culpado porque não doou o que deveria e aí perdeu isso. Ou alguém que doou demais e agora tá se colocando no próprio poder e pensando, ah, eu fiz o que eu podia, entendeu? Não dá pra eu fazer mais. Não dá pra eu carregar algo nas costas sozinha ou sozinha. Não dá pra eu tentar sozinha. Eu vou até o meio do caminho, mas a pessoa tem que me encontrar também. É a metade e metade. Possibilidades. Essa pessoa pode esconder que te vê como uma possibilidade de construir algo sério. Se é alguém que tá numa energia mais sexual, a pessoa, mesmo, né, tendo muita atração e demonstrando só bastante atração, eu tô vendo que é alguém que tá muito conectado ao trabalho, a estudo, ao que for que essa pessoa tá fazendo. Essa pessoa tem um projeto aqui. Ela tá muito focada nisso. Mas essa pessoa também tá muito focada na energia sexual. Só que às vezes se pega pensando, ah, como seria deixar essa vida de solteiro pra trás? Como seria, né, ter um relacionamento? Possibilidade. Como seria ter uma casa, um lar? Não é só uma casa de uma casa fixa, mas alguém pra fazer morada. Gente, quanta energia de pausa, hein? Muita atração física. Só consigo ver isso, né? O diabão, o diabão. O diabão. A lua, hein? A lua. Vocês dois são muito teimosos. Vocês dois são pessoas muito teimosas, muito turronas. Ah, um é mais que o outro. Eu diria que tá no mesmo patamar. Duas pessoas muito teimosas. Eu tô vendo alguém que tá... As duas pessoas estão reprimindo o desejo sexual. As duas. As duas estão fingindo que não sentem. Estão fingindo que não querem mais, que querem renovação. Só que essa pessoa aqui, principalmente, no fundo, ela fica se perguntando. Nossa, como seria ter algo com essa pessoa? Como seria viver algo com essa pessoa? E até aqui eu tô vendo tanto embate, tanto... Sabe? Eu não vou dizer birra, mas... Tanta teimosia que as cartas de copas não tão nem querendo sair. A única de copas que saiu foi o 10. E foi um imaginar. Uma possibilidade, entendeu? Não é algo fixo. Eu tô aqui pra ver o que essa pessoa sente. O que você sente. E o que eu tô vendo aqui é birra. É afastamento. É... Energia... Né? Um pouco traiçoeira. Pra ser sincero ou sincera. Eu tô vendo alguma coisa com querer construir uma casa na areia. Pode ter havido mentiras aqui. Querer construir uma casa na areia. A gente tem a verdade e ali a gente tem o condicionamento. Olha só. A gente tem o as de... Ah, não. Aquilo não é o as de espadas. É o as de ouros. Essa pessoa imagina algo com vocês? Imagina. Mas o que essa pessoa tem pra te oferecer no momento? É pica. Isso não é pica jojota, gente. É isso? Isso pode se desenvolver? Olha. Vocês vão cortar um dobrado. Porque eu tô vendo duas pessoas teimosas. E dois bicudos não se beijam. Né? Não posso mentir. Dois bicudos não se beijam. Pode transformar isso? Pode, mas vai requerer trabalho dos dois lados. E eu tô vendo que você aqui pode não estar disposto ou disposta. Porque eu tô tendo uma sensação de eu já tentei, agora é a vez dessa pessoa de tentar o eu já tentei e não deu certo, então bola pra frente. A gente tem a gente tem a lua ali, né? A gente pode ter interferência de familiar ou interferência de ex-relacionamento ou de outras pessoas, de opinião de outras pessoas. Vontade de uma renovação, de uma renovação, de um recomeço, tem. O que não tem é coragem. Não é nem coragem, é maturidade das duas pessoas sentarem e colocarem os pingos nos is. E ó, esquizofrenia, dois de espadas. Gente, que... Isso aqui vai ser o foco desse jogo. Vocês dois são duas pessoas muito teimosas. Por isso que se combina que se casa. Só que, ó... Você, eu já tô vendo que você já tá querendo seguir em frente. Essa pessoa ainda fica imaginando a possibilidade, entendeu? Imaginando como seria ter sucesso com você. Tem alguma coisa aqui com mentira ou com fingir ser o que não é. Porque eu tô pensando em uma casa sendo construída na areia. Alguém que... Pô, como é que eu vou explicar isso? Imagina uma pessoa que quer ganhar uma maratona. A pessoa quer ganhar uma maratona, ela quer chegar na frente de todo mundo. Mas ela não quer correr o percurso todo. Porque, porra, né? Correr uma maratona cansa. É isso que eu tô vendo. Alguém que quer... Meio que pular um processo. Tipo, tá, começou a maratona, eu vou pegar um carro e vou parar no destino antes de todo mundo e vou ganhar. O que isso significa pra vocês? Porque eu não tô entendendo. Tem alguma coisa com uma leve trapaça ou uma mentira. Ou querer trabalhar nisso, sim. Mas de uma forma um pouco sorrateira até. A gente pode estar falando de uma pessoa que é até sorrateira ou sorrateira. Um lobo em pele de cordeiro. Porque, né? Essa é a carta do diabo nesse baralho aqui. E é um lobo que tá no meio das ovelhinhas. As ovelhinhas não estão prestando atenção nele. Mas ele já bateu uma das ovelhas, pô. Ele tá com uma ovelha morta aqui no ombro. Essa carta também, gente, fala sobre esse leão não perceber que ele não é uma ovelha. É um leão que tá tão acostumado a andar no meio das ovelhas que esquece que é um leão. Das duas, uma. A gente tem uma leve mentirinha, uma leve trapaça aqui. Alguém que, né? Não quer se esforçar, se empenhar. E a gente tem alguém aqui que acha que isso pode não ter a capacidade de fluir da forma que essa pessoa cria na própria cabeça. Na forma que essa pessoa imagina. Essa pessoa é mais sonhadora do que você. Você tá mais pé no chão. Talvez por estar machucada ou machucada, você tá mais, né? A outra pessoa, não. Já tá, ah, mas e se, e se, e se. Tem alguma dificuldade aqui de enxergar a realidade. Vamos pra essa, cara. Como o pessoal que tá me ouvindo tá se sentindo no momento? É, gente. Aqui vocês estão prontos pra dizer tchau. Tá na hora de dar tchau. E vocês não acham que é cedo. Eu acho que vocês já podem ter lutado ou feito mais do que o necessário pra manter isso. E agora vocês estão tipo, chega. Tem outros campeonatos, entendeu? Tem outras opções, ó. Keys on a ring. Muitas opções. Decisão. Uma noite apenas. Você e essa pessoa estão em páginas diferentes. Essa pessoa pode estar esperando uma coisa maior, mesmo fingindo que isso aqui é algo carnal. E vocês estão mais... Não é nem deixar fluir. É mais um... Não quero me apegar no momento. Eu não quero me machucar agora. Não quero dar prioridade nem força a isso aqui. E a gente tem caixão, né? Tem força necessária sim, mas estão usando a força necessária pra finalizar. Por isso que não quer mais encontrar, nem falar, nem pensar na pessoa, nem falar da pessoa. Nem falar com, nem falar da pessoa. Finalizações, trazendo novos inícios, crescimento, mudança, liberação e transição. E a fonte, né? O ar de paus. É, gente. Será que eu tô lendo espelhado? Vocês aqui não estão pra gracinha, né? Só mesmo, né? Porra. Não posso nem mentir. Ó, girl talk. Girl talk é tipo tempo com os amigos, seguindo em frente, feliz solteiro ou solteira, vivendo o momento, se sentindo alegre ou alegre, se divertindo. É isso. Vocês não estão na mesma energia dessa pessoa. Se eu estou lendo espelhado, então é essa pessoa que tá nessa energia. Eu não tô vendo que você tá assim por teimosia. Eu só tô vendo que você tá assim porque você quer viver. E talvez ter algo com essa pessoa tenha te prendido, te impedido de viver algumas coisas, porque você pode ter ficado esperando muito da pessoa ou esperando muito pela pessoa. Não sei. O que que essa pessoa aqui tá sentindo? Tem alguma coisa com ver posts ou TikTok ou vídeos relacionados a amor e relacionamento e pensar em você? Eu tô vendo alguém que foca no trabalho pra esquecer essa situação. ó, eu tô falando da pessoa focando em si mesmo, focando no amor próprio, no próprio valor, tempo de se curar, trabalho de sombra, né, shadow work, self-appreciation, se apreciar. O que tá faltando pra você perceber que isso já acabou e essa pessoa perceber que isso já acabou? é um, é um, é um, é um, ah tá, acabamos, mas ainda tem aquele restinho. Olha só o que eu tô imaginando. Eu tô pensando numa pessoa bebendo, sei lá, um suco. só que sabe quando você tá bebendo suco no canudo e ainda fica um pouquinho do suco e aí você quer o todo, tudo que tá no copo? É isso, aqui já acabou. Ó, nenhum dos dois, tá, olha como é que saiu a, a, o mesmo naipe, o mesmo naipe não, perdão, é, o mesmo personagem, pagem aqui, pagem aqui, e os dois não estão dispostos, um de paus, outro de ouros, os dois não estão dispostos a continuar. A gente tem date, essa pessoa, ela pode vir com uma desculpinha pra te convidar pra sair, mas na verdade só vai querer algo, sabe, mais carnal. Se for da sua, a sua, como é que fala? Se for da sua vontade ou do seu interesse, vai ser bom pra você, porque eu vejo que vocês têm uma química absurda, mas, deixa eu terminar aqui pra poder falar. Pois é. Sabe que eu tô vendo uma disputa de querer mostrar que tá melhor? Tipo, ai, eu tô saindo, você tá saindo? Eu tô. Se tá ficando com alguém, eu também tô ficando. Sabe? Tem alguém, pode ter alguém entre vocês dois, que conhece os dois e que fica falando de um pro outro, ou perguntando, ou até mesmo querendo dar aquele empurrãozinho, alguém querendo se fazer desculpida. Eu tô ouvindo que a pessoa não tá percebendo que tá atrapalhando. A gente tem date. Conhecer alguém novo. Pode ser, essa pessoa pode estar tentando conhecer alguém novo, ou essa pessoa pode estar trabalhando em conseguir sair com você de novo. Mas não é sair de vamos recomeçar, é um sair de vamos transar, tá? É um sair de vamos ter algo físico. E a gente tem hands of cards. A pessoa não... Gente, essa pessoa aqui, ela pode estar numa energia muito sexual, muito... Não quero me apelhar a ninguém. Mesmo que eu tenha sonhos e vontades, fazer isso me consumiria muito tempo, muita energia. Sabe? Colocar um... Materializar um relacionamento me consumiria muita energia. E eu não quero. Eu quero curtir. Eu quero meu dinheiro, quero trabalhar, quero, sei lá... Os frutos do meu esforço, eu também quero, sabe? Tô num momento de me divertir. Exatamente, essa pessoa tá sendo estratégica, sorrateira. Por isso que eu vi o lobo em pele de cordeiro. Você pode achar que a pessoa não tá reagindo quando a pessoa já colocou o cropped há muito tempo, tá? A pessoa já reagiu há muito tempo. Pode se fazer de vítima, falar que Ai, tô sozinha, tô sozinha, não sei o que, não sei o que, tô sendo sua falta. Quando na verdade, ó, a pessoa tá cheia de carta na manga. Que é essa essa carta? Cartas na manga, uma mão cheia de cartas. Cara, essa pessoa esconde aqui alguma coisa, tá? Pode estar escondendo uma outra pessoa. Pode estar escondendo, sei lá, ganho financeiro. Não sei, as pessoas são tão esquisitas. Mas tem algo com esconder alguma coisa. É um outro relacionamento, Bianca? Não. Não que essa pessoa, no momento, ela não tenha capacidade de materializar um relacionamento. Só de imaginar. Só de criar planos. Criar planos é muito fácil, né? Mancha pra mim o que o pessoal do montinho número 1 tá sentindo. Nossa, eu dois eu vou pegar. Eu procuro por você em todos os lugares. Mentira. Porque aqui tá... Alguém que tá virando as costas pra saber. Eu falei isso desde o início. Evitar saber da pessoa. Então eu vou colocar como se fosse de cabeça pra baixo. Eu não te procuro mais. Eu não procuro por você em todos os lugares. Eu quero seguir em frente. A gente tem... Descobrir a verdade me esmagou. Ou acabou comigo. Vocês descobriram alguma coisa? Isso aqui é meio óbvio, né? Eu me sinto muito atraído ou muito atraída por você. Então você se sente muito atraído ou atraída por essa pessoa aqui que a gente tá vendo. Como essa pessoa se sente em relação à pessoa que tá me ouvindo? Eu consigo te sentir mesmo estando longe. Talvez essa pessoa te chame por pensamento. Quando essa pessoa fica imaginando como poderia ser o que a pessoa não consegue realizar. A pessoa talvez te puxe. Tem alguma coisa com o Lago dos Cisnes. Odete. Cisne. Hum? Não entendi. Balé. Não entendi. O que é isso? Lago dos Cisnes. Pássaros. Não sei. O que isso significa? Tem alguma coisa aqui que é tipo uma cortina de fumaça, tá? Não tô entendendo muito bem o que que é. Eu não conseguia deixar... Eu não poderia e não conseguiria deixar você chegar perto de mim. Vocês perceberam, né? Que vocês tentaram e... Essa pessoa aqui é o osso duro de rua. Eu escondo quem eu realmente sou de você. A gente pode ter alguém que esconde o envolvimento que tem com outras pessoas. Envolvimentos íntimos. Ou até mesmo a própria sexualidade. Se não é pra você, você não pega, hein? Eu escondo quem eu realmente sou de você. Perceberam que em nenhum momento saiu eu amo você e eu te quero? Vocês já perceberam que isso tem que acabar os dois? Como é que você se sente? Cara, eu não sei por que que é isso. Mas sabe no Lago dos Cisnes quando tem a dança das valquírias? Não sei como é que fala isso. O que que é uma valquíria também, né gente? Sabe a parte que tem os patinhos dançando? Tem uma parte da dança lá do balé que toca uma música assim, ó. Pra mim, essa parte é porque os personagens principais eles estão lá se trocando nos bastidores. Eles precisam desse tempo, dessa dança aí pra mudar cenário, entendeu? Alguma coisa com... Tá acontecendo alguma coisa no... Atrás que você não tá vendo. Tá acontecendo alguma mudança por trás disso aqui, ó. Que você não tá vendo ou não tá sabendo. E eu tô ouvindo até você me falando. E nem é da minha conta, nem quero saber. Você acha que essa pessoa é diferente. O que que a pessoa que tá me escutando sente pela pessoa do montinho número 1? Não. Só essas duas aqui. Então, quando você tava se envolvendo com a pessoa, você via a pessoa de uma forma diferente, numa luz diferente, diferente das outras pessoas. Aqui tem o arrependimento. Nossa, eu senti isso no início da tiragem, eu não falei. Bem feito. Tem uma culpa, né? Aham. Caraca, eu não falei. Aqui a gente tem... Eu me arrependo da forma que falei que agi com você. Me desculpa. Então, pode ter algum... Né? Pode ter tido algum chumbo trocado, ou uma forma de ir embora muito abrupta. Gente, vocês... Vocês estavam paradões nessa pessoa, né? Você igual a perfeição. Ah, sim, ó. Talvez a química de vocês fosse perfeita. A química sexual entre vocês dois era perfeita. Não só você achando a pessoa linda e maravilhosa, mas a química entre vocês dois era algo de outro mundo. Por isso que você colocou tanta força e tanto esforço nisso? Enfim, como essa pessoa aqui se sente? Como a pessoa do pessoal do montinho número um se sente? Três. Ok. Nunca me senti conectada a ninguém dessa forma. É, vocês podem ter algum tipo de conexão mental. Telepatia. Nascer é meu amor de telepatia. Vocês moram longe um do outro? Não sei. Alguma coisa com... Sentir o outro telepaticamente ou sentir o outro de longe. Tem alguma coisa com... É... Quando vocês estão conversando... Como é que eu vou explicar isso? Vou dar um exemplo. Vocês estão num restaurante, tá? Os dois, né? Numa mesa cheia de pessoas. E aí o olhar de vocês se cruzam. É como se por olhar vocês se sentissem ou se entendessem, mesmo que não falem nada. Mas como se você sentisse que a pessoa está sentindo e vice-versa. Enfim. Temos. A racionalidade não me... Eu vou botar esse aqui por último. Vou falar esse aqui primeiro. Tenha mais paciência comigo. Ah, essa pessoa... Por isso que essa pessoa quer um outro encontro, ó. Planejando um outro encontro. Pode ser alguém que se esconda atrás dessa máscara de... Ai, tenha mais paciência. Eu vou melhorar. Eu vou ser melhor. Eu vou mudar. Ai, bê, bê, bê. Pô, pô, pô. Entendeu? Tenha paciência comigo. E aqui a gente tem o último que combina super com isso aqui. É a racionalidade não me deixa agir. Escondo quem eu realmente sou. Nacionalidade não me deixa agir. Essa pessoa é racional também, né? O que é que a gente tem? Sendo estratégico. A pessoa faz a estratégia e não... Sabe o que eu acho que essa pessoa... Ela pode achar que... Como é que eu vou dizer isso? Uma pessoa que acha que não conseguiria sustentar um relacionamento com você. Não só de dinheiro, mas sustentar uma pessoa como você. Não tô falando sustentar de você morar na casa da pessoa. Tô falando de ter alguém como você do lado, entendeu? Pode ter alguma coisa na sua personalidade que essa pessoa se sinta meio que... Precisando ficar em posição de defesa, em posição de... Sabe? Não é se defender, né? Bem se defender. Pode ter uma forma sua de agir que inspire gatilhos nessa pessoa. E a pessoa sinta medo de não saber como saber. Lidar com isso. Enfim. Bom, gente. Essa foi a tiragem. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Que vocês tenham gostado. Muito obrigada por se conectarem comigo. Um beijo e até a próxima. Oi, pessoal que escolheu o montinho número 2, que é o O amarelo. Vamos pra tiragem de vocês? Vamos lá. Ai. Baralho, mostra pra mim o que o pessoal do montinho número 2, que é o O amarelo, tá sentindo em relação à pessoa deles. Ou tem alguém já apaixonado ou tá quase ficando ou tá escondendo isso? Porque o coração tava aqui atrás, mas tava assim, ó. Ó, o coração tá aqui. E o coração tava assim, ó. E eu tentando ver o coração e o coração se escondendo. Escondendo o sentimento. Tentando se convencer de que não tá sentindo. Vamos ver. Olha que assim. Ai, que delícia. Achando que a pessoa é seu par perfeito, o que vocês fariam é uma boa dupla? Também tem gente aqui achando que tem um terceiro elemento. Tem alguma coisa com esperança. Esperança de que isso floresça, que corra tudo bem. Tem alguém aqui em específico que sentiu o cheiro de outra pessoa na roupa dessa pessoa? Tipo, um cheiro diferente nessa pessoa e aí ficou com a pulga atrás da orelha? O que que essa pessoa aqui tá sentindo pela pessoa que tá me assistindo? O coração aqui de novo. Você tenta sair? Ah. Ai, as dificuldades. Ó, mandaram eu pegar de volta. Vou pegar de volta. Porque eu não tenho certeza, não prestei atenção na hora que a carta virou. O que que essa pessoa tá sentindo? A gente... Ó, deixa eu terminar pra eu poder falar. Ok. Aqui, vocês que estão me assistindo podem agir de forma muito distante. Fingir que vocês são muito sérios ou sérias, durões, duronas, difícil de conquistar. Mas vocês veem uma chance nessa pessoa. Sou muito. Uhum. Não. Espadas. Ai, espadas. Tem alguém aqui que tá evitando ser verdadeira ou verdadeira consigo mesmo. Acontecendo aqui, mostra pra mim. Como a pessoa que tá me assistindo se sente em relação a uma pessoa. Aqui é inegável a atração sexual. Inegável, né? Inegável a atração sexual. Alguém aqui sente que tá falando sozinho, hein? Que isso? Como assim? Ué? Vocês estão querendo fugir dessa situação que vocês estão com medo de sentir? Vocês estão com medo de gostar da pessoa? É isso mesmo? Vocês estão percebendo que tá florescendo alguma coisa dentro de vocês e vocês estão querendo meter o pé? O que é isso, gente? A gente também tem o caso de sentir que essa pessoa só quer algo carnal, tá? Só quer algo... Só quer te usar pra algo sexual. E... Alguém aqui pode, né? Ser muito moral. Ligar pra esse tipo de coisa. Tipo, não, tem que ser certinho. É... Sei lá. Eu não transaria com uma pessoa que eu acabei de conhecer ou com uma pessoa que eu não sei o mínimo sobre a pessoa. Tem isso aqui também. E tem... Um se valorizar. Eu ouvi aquela menina do meme falando assim Sou bonita pra caramba, pô. Toda natural. Vou ficar tolerando só quem quer passar e me fazer de marmita. Não, só é food. Mas aqui tem atração sexual, é inegável. Vamos continuar vendo. O que é que essa pessoa sente por você no mundo? Tá tocando Obsessed da Mariah Carey na minha cabeça. Essa música fala sobre a obsessão. Ela pergunta Cara, por que você tá tão obcecado comigo? Essa pessoa tá obcecada por você? Essa pessoa tá te achando muito difícil, tá? Difícil de ser acessada ou acessada. Tá te achando inalcançável. A pessoa sente, sim, uma conexão. Pode fingir que não sente. Essa pessoa aqui em específico ela pode estar criando sentimentos por você estar escondendo e essa pessoa pode ter uma outra pessoa. Podem ter duas pessoas na jogada. Você mais uma outra pessoa, tá? A pessoa pode estar querendo esconder. A pessoa acha que se conseguir algo com você se ficar com você ou se você voltar ou sei lá, permitir que essa pessoa entre na sua vida essa pessoa vai se sentir um vitorioso uma vitoriosa. Não, só quero uma. Estão fazendo essa pessoa esperar, né? Agora eu escutei uma música muito antiga daquela banda tipo Restart como é que é o nome? Cine? Se você quiser o meu mundo é seu a pessoa quer te oferecer alguma coisa mas a pessoa acha que você não vai aceitar e que vai demorar muito tempo pra você ter costume com essa pessoa ou se abrir isso vai levar muito tempo até você se abrir se sentir à vontade não que essa pessoa não queira tentar a pessoa quer tentar sim mas a pessoa gostaria que isso desenrolasse de uma forma mais rápida. Pô, gente eu só quero uma, cara. Caraca uma 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 obrigada não preciso gritar Olha se a pessoa estaria disposta se alguém que você já conhece se a pessoa gostaria de te doar mais ou fazer melhor alguma coisa com versão 2.0 se a pessoa gostaria de se doar mais ou fazer o que não fez antes e se é uma pessoa nova a pessoa gostaria de te encontrar no meio do caminho diferente do montinho número 1 essa pessoa está disposta a, né te encontrar e te doar na mesma proporção tipo, o que você der a pessoa quer dar também a gente tem um nó aqui eu estou ouvindo essa pessoa não precisa disso porque essa pessoa está muito bem sozinha ou sozinha mas essa pessoa vê uma possibilidade entre vocês é, gente essa pessoa sabe que vai ser muito penoso tem alguma coisa em vocês que parece ser difícil um nível difícil de desbloquear não entendi muito bem só acha que vocês são difíceis vamos lá o que é a pessoa que está me ouvindo do montinho número 1 2 o que é a pessoa que está me ouvindo do montinho número 2 sente pela pessoa que a gente trouxe na mesa só um minuto repressão receptividade isso aqui tem a ver com esse jogo receptividade é rainha de cópias e repressão estão reprimindo estão reprimindo que vocês já estão sentindo o que está florescendo vocês estão impedindo isso de sabe segurando tem como fazer isso segurar o sentimento se impedir de sentir isso é possível aparentemente para alguém que tem a mente analítica afiada e racional é né receptividade repressão ai gente vocês são uma graça vai entrar dinheiro na vida de alguém aí hein que minha mão está coçando é o décimo né gente é o décimo vamos lá o que a pessoa que está me assistindo sente está sentindo no momento está com medo de que isso passe de está com medo de que isso passe de uma atração sexual que se torne um sentimento está querendo ir embora antes que isso relâmpago olha o relâmpago marquinhos entre nós relâmpago torre estão querendo se isolar é isso se afastar da pessoa de qualquer forma ou vocês estão tentando ser rude com a pessoa para poder afastar a pessoa pode ser que isso tenha vindo para a sua vida do nada você não estava esperando e aí você não sabe muito bem como agir porque né relâmpago você não fica esperando relâmpago o relâmpago cai na hora dele está comendo miojo comparação pode ser uma insegurança sua olha o rei de copas a cura essa pessoa se vocês nunca tiveram nada físico essa pessoa ela pode te curar eu ouvi alguma coisa com energia Kundalini tá ela pode curar os traumas sexuais que você tem alguma coisa assim tem alguma coisa com a conexão física de vocês curar vocês dois fazendo amor traz mais cura do que sabe luxúria e esse tipo de coisa aqui a gente tem o rei de copas o rei de copas é aquela pessoa que sente mas ela nunca dá o braço a torcer que sente tem um eu gostaria que essa pessoa estivesse sentindo tanto quanto eu mas eu acho que essa pessoa tá mais pro lado sexual do que pro lado sentimental aqui a gente tem alguém que já está sentindo o Grit help me I'm feeling me ajude eu estou sentindo gente você se permitir amar e ser amado vai te trazer alguma cura que você precisa a gente pode ter pessoas que trabalham com as mãos tô vendo gente que trabalha cuidando curando feridas e pra você curar feridas você não precisa ser sua enfermeira ou médico você pode ser alguém que trabalha com terapia com reiki ou alguém que tem tem dom pra isso tem mão tem mão pra essas coisas tem alguma coisa aqui na energia sexual com danine de vocês que vocês precisam curar e que ter algo com essa pessoa ou tenha ativado isso ou tenha ativado uma cura ou vá ativar quando vocês tiverem algo com a pessoa aqui tem muita vontade muita força de vontade mas pouca vontade de assumir a vontade tanto a vontade de a vontade carnal a vontade física quanto a vontade de sentir de se envolver vontade de fazer acontecer adiamento adiamento só querendo adiar uma coisa tá só adiando uma situação se você for embora ou inventar uma desculpa pra deixar isso pra trás você vai tá só adiando uma coisa que nada é inevitável né gente não existe isso de você viver as cartas eu falar não porque com certeza amanhã você vai andar na rua e vai cair dentro do boeiro não existe isso o futuro ele é mutável mas existem encontros que precisam acontecer não só uniões né isso pode ser um relacionamento obviamente vir a se tornar porque a gente tem o 10 de ouro e a gente tem os amantes pode se tornar algo sério tá vendo cartório aqui também mas o ponto é que talvez vocês estejam adiando uma cura ou adiando sua felicidade quatro de espadas aham ou é a preguiça de lidar ou é o medo de lidar com isso isso aqui é o pagem de copos sem medo de demonstrar o que sentem é isso eu tô achando fofo em vez de eu tá tipo ai que bode eu tô achando muito fofa essa tiragem vamos ver o que essa pessoa sente o que essa pessoa sente cinco de paus totalizados essa pessoa sabe que você não confia nele ou nela olha isso aqui pra você fazer esse bagulho no ar no circo você tem que ter confiança não só em si mesmo mas que o outro vai pegar a sua mão pra vocês fazerem essa ponte tadinha essa pessoa também tá criando várias caraminholas na cabeça eu tô ouvindo a pessoa se perguntando será que eu não sou suficiente será que não sou bom ou não sou boa pra essa pessoa a gente pode falar de alguém que é confiante normalmente mas nessa situação a pessoa se sente um pouco baqueada sim a gente pode ter aquela situação da pessoa achar que você acha que é melhor que ela ou a própria pessoa achar que você é melhor gente dá um tempo aí do instagram vocês estão assistindo muito aqueles videozinhos rápidos tiktok instagram não sei lá não sei lá não sei lá oito de espadas 3 de espadas de cabeça pra baixo e a gente tem de novo 6 de ouros se vocês já tiveram algo que se afastaram a pessoa sente culpa e a pessoa não vê como vai voltar pra sua vida porque a pessoa sente que você não confia mais nele ou nela e a pessoa sente culpa remorso sabe fica remoendo e fica lembrando dos bons momentos a pessoa também pode sentir culpa por por sei lá por ter uma outra pessoa na história talvez nem seja algo tão sério assim mas a pessoa sente culpa só lamento claro gente essa pessoa vai vir falar com vocês tá vai te propor alguma coisa ou é te pedir desculpa ou é propor recomeçar ou propor algo que seja meio termo eu não quero dizer meio termo mas aonde vocês possam se encontrar no meio do caminho essa pessoa tem os medos dela mas ele ou ela é direto né eu gostei disso os medos dessa pessoa não prendem essa pessoa de agir isso é muito bacana a pessoa pode sentir que que te machucou culpa por ter te machucado alguma coisa aqui com entendimento alguém entendeu alguma coisa renascimento 10 de espadas aqui a gente tem algo com começar de novo né com recomeçar renascer interessa interessante mostra pra mim o que a pessoa que tá me assistindo sente no momento olha só se isso aqui é uma coisa do passado eu acho que vocês estão tentando deixar esse sentimento pra trás ainda tem muita atração física e tem sentimento sim sentimento que né você esconde mas talvez você esteja entendendo no momento que você precisa se valorizar e seguir em frente tem outros campeonatos tem outros amores tem outras pessoas pra viver pra curtir pra aproveitar aqui a gente pode estar falando de um triângulo amoroso sim essa pessoa se foi um triângulo amoroso essa pessoa ela sente culpa culpa por ter te machucado por ter escondido algo por ter te decepcionado e a pessoa quer renovar isso quer voltar pra sua vida e quer voltar te oferecendo algo mas a pessoa acha que você não confia mais nele ou nela eu tô ouvindo mas já não há caminhos pra voltar mas já não há caminhos pra voltar o que você quer essa não me lembra você da Marisa monte essa pessoa aqui tá a pessoa que tá me assistindo o que ela tá sentindo você pode até pensar que essa pessoa pensa muito em si alguém que vem a nós muito bem a nós e pouco ao nosso reino alguém que espera muito que pede muito mas que que não é justo na hora de entregar isso aqui você pode ter descoberto algo isso aqui pode ter ficado abalado porque você descobriu que tinha mais uma pessoa na jogada porque aqui a gente tem a cobra eu tô falando de triângulo competição inimigo esperteza malícia olhe por cima dos ombros existe uma outra mulher então isso pode ter acabado porque você se sentiu lá enganado enganada ou você percebeu que tinha mais alguém na jogada e não tava sabendo e aí deixou só que deixou essa pessoa pra trás só que você não deixou de sentir você continua sentindo atração pela pessoa por mais que você não admita e continua tendo sentimentos pela pessoa por mais que não admita mas aqui tem algo com saber o que é melhor pra si algo com se fizemos se tiveram algo íntimo foi muito bom mas isso não é o suficiente pra me manter aqui eu mereço mais se libertando disso por isso que vocês estavam evitando tanto pensar na pessoa ou assumir pra si mesmo os próprios sentimentos porque a gente tem uma codependência aqui obsessão possessão controle vocês estão abrindo a porta da gaiolinha indo e bora voar com outros passarinhos vocês estavam esperando demais disso aqui vocês estavam esperando um compromisso talvez um anel talvez uma como é que fala isso quando assumir ser assumido ser assumida enfim o que é essa pessoa que tá sentindo a pessoa acha que se tentar falar com você você não vai querer nem ouvir e tem alguma coisa que a pessoa já nesse meio tempo ter conversado com você mas não falou o que queria alguém pessoa tentou falar mas ficou enrolando e falou sobre outra coisa e não falou o que queria separação separação beijos se a pessoa quer voltar te oferecendo quer voltar fazendo o que não fez oferecendo o que não ofereceu a gente tem conversar uma pessoa que talvez tenha dificuldade pra assumir ou contar coisas ou até mesmo abrir os próprios sentimentos disputa se não teve disputa pela pessoa pode ter tido uma disputa por você mas são tantos casos que eu fico perdida a gente tem healing heart a pessoa se curando a pessoa acha que vai se curar da cu se curar dessa dor se voltar pra sua vida se você aceitar a pessoa de volta se reconstruir algo com você e se vocês não tiveram nada a pessoa acha que vai sei lá a pessoa acha que aqui que deu um olho em algum momento que ela vai conseguir se sentir menos culpada ou culpada quando não sei tirar isso do privado e assumir pras outras pessoas que vocês estão juntos tem uma alguma algum ex ou alguma ex dessa pessoa que não só colocou caraminhola mas faz essa pessoa agir dessa forma algum trauma com alguém do passado não precisa ser uma ex só alguém que essa pessoa gostou e aí essa pessoa hoje em dia age dessa forma esquisita por conta desse disso que teve no passado no fundo no fundo do deck a gente tem relacionamento kármico a gente pode ter alguém que gostaria de vir falar com você ou de te mandar mensagem querendo algo mais físico tipo querer consertar as coisas com beijos te bombardeando de amor amando incondicionalmente dando e recebendo afeição falling in love se apaixonando essa pessoa tem um tempo diferente do seu né enquanto você já se apaixonou e você tá indo embora a pessoa tá se apaixonando agora você já foi já sentiu já fez tudo e tá indo embora a pessoa tá chegando agora tá começando tudo agora antes essa pessoa sentia Bianca não antes era mais conquista aí no meio do caminho a pessoa percebeu que isso tinha potencial mas que pode ter estragado tudo porque escondeu ou que mentiu essa pessoa aqui se sente meio atormentada ou atormentada tá pela própria mente ó a culpa isolamento glacial vocês podem não estar se comunicando e a pessoa quer acabar com esse isolamento esse distanciamento essa tristeza que é vir falar com você e oferecer pra você o que você merece o que a pessoa acha que você merece que é que tudo termine em beijo tudo termine em festa ou tu já tá indo embora chega chegou tarde né ó o que essa pessoa aqui tá sentindo por essa pessoa o que a pessoa que tá me ouvindo tá sentindo pela pessoa dele ou dela você chegou mais perto do que qualquer pessoa do que qualquer um descobrir a verdade me esmagou me machucou muito vocês podem ter descoberto que vocês gostavam mais da pessoa do que a pessoa gostava mais de você vocês gostavam mais é isso e que a pessoa podia vir e te encher de carinho ou de amor mas era não é que era fingimento mas era pra conseguir alguma coisa pra conseguir algo sexual não só quero um obrigada é tempo pra eu me curar agora vocês indo embora ó é tempo pra eu me curar é tempo pra eu me curar renovar minha autoestima me enxergar de uma forma melhor e perceber que eu mereço coisa melhor me sinto grato ou grata pela lição espiritual é né gente aqui vocês é aquela se apaixona primeiro e supera primeiro também o que que essa pessoa aqui tá sentindo mais pra mim eu gostaria que as coisas fossem diferentes tem alguma coisa com as suas reações a pessoa esperar uma reação sua ou gostar de ver você reagir a algo eu não entendi eu sabia exatamente o que eu estava fazendo hein rapaziada eu sabia exatamente o que eu estava fazendo temos esse que eu domei eu me arrependo de ter mentido pra você eu não estou disponível não tá disponível ah tá a pessoa não tá disponível mas ela quer ela quer furdunço ela quer fofoca essa pessoa aqui quer fofoca quer uma fofoca entendeu isso aqui já é bem sugestivo né uma mão segurando o pau e beijos essa pessoa quer confusão quer palhaçada não estou não estou disponível não tá disponível e vai vir mesmo assim falar com você mesmo assim querer algo Bianca temos sentimento da parte dessa pessoa aqui temos temos um sentimento que é como é que eu vou explicar isso eu diria inconstante eu diria que essa pessoa ela pode ter sentimento sim mas da maneira dela é uma pessoa que tem dúvida é uma pessoa que uma hora tá aqui outra hora tá lá o maior sentimento dessa pessoa aqui é culpa culpa e arrependimento e óbvio é sentimento de atração não é essa pessoa pode ser mais lenta que você né mais lenta pra começar a gostar mais lenta pra aceitar as coisas o que a pessoa que tá me ouvindo tá sentindo no momento a gente tem ego inflado o seu ego pode estar fazendo você ir embora dessa situação porque o seu cérebro percebe que essa situação não é tão boa pra você que você merece algo a mais ou essa pessoa machucou o seu ego a gente tem eu sinto muito desculpa todo mundo sentindo culpa e temos nunca me sentir conectada ou conectada a ninguém dessa forma mas mesmo assim mesmo sentindo isso que eu nunca senti antes eu vou embora porque não tá me fazendo bem o que essa pessoa aqui tá sentindo essa pessoa sente ok acabei de ouvir a palavra slime sabe slime tipo geleca amoeba sei lá porque que eu vi isso meus sentimentos por você são mais intensos e profundos do que aparentam como você tá dizendo se você está dizendo quem sou eu para negar aqui tem a mexida sei que a nossa conexão é diferente eu também sinto claro que sente aqui ó sei que a nossa conexão é diferente eu também sinto ai tô com a mão de quiabo a cada dia te desejo mais ah mas não tá disponível que palhaçada essa enfim essa foi a leitura de hoje eu espero que tenha feito sentido pra vocês que vocês tenham gostado muito obrigada por me acompanhar até aqui um beijo e até a próxima oi pessoal que escolheu o montinho número 3 que é o S roxinho vamos pra tiragem de vocês vamos ver como a pessoa se sente como vocês se sentem vamos lá ai que delícia né bastante atração física nos 3 montinhos tiveram isso atração física mútua mútua e bastante vamos lá o que que a pessoa que tá me ouvindo pessoa que escolheu o montinho número 3 sente pela pessoa dele ou dela desgastes pela defensiva procurando uma opção melhor é isso mesmo tô vendo alguém que tá cansado ou cansada de lutar por uma coisa que não sabe não vai pra frente é isso que não funciona que não vai pra frente alguém querendo se valorizar dá um minuto é alguém querendo se valorizar ou querendo ser valorizado ou valorizado e não recebendo isso então né vocês estão em dúvida entre perseverar nisso insistir nessa pessoa ou seguir em frente não é isso essa pessoa o que que essa pessoa sente nossa que responsabilidade eu ouvi alguém falando assim esse seu vídeo vai ser crucial pra eu saber se fico ou se vou aí eu pensei nossa que responsabilidade o que essa pessoa sente o que é a pessoa o que é a pessoa que é a pessoa do montinho número 3 o que que a sua pessoa sente pode não ser seu né mas é a pessoa que encantamento a pessoa tá encantada ou encantada por você só que a pessoa pode ser racional eu tô ouvindo que é alguém cheio de regras eu ia tirar essa carta aqui só que eu segurei ela e ela veio aqui atração física como eu já tinha dito no início do jogo muita atração física olha só tem alguma coisa com não misturar sexo com trabalho não misturar amor com trabalho não misturar sexo com trabalho não misturar sexo com amor entendi não essa foi a que virou e essa essa aqui essa pessoa aqui é difícil de ler se a pessoa tá sentindo muita atração muito tesão e tá sentindo medo de revelar medo de deixar escapar que tá sentindo alguma coisa pode ser alguém que vem com aquele discurso de que tá focado pra vida acadêmica ou pra vida financeira vida material pra algum projeto é gente aqui a gente tem um montinho das pessoas que tem uma foto sua pra o meu pai porque me faz falar tais coisas há momentos recreativos né galera há momentos recreativos só tem fotos o que você tá sentindo por essa pessoa tô sentindo que você tá cansado de se insistir eu não diria nem que é esperar o seu caso não é bem espera pode ser né mas eu tô vendo insistir numa coisa que só tá te dando desgaste não tá te dando retorno essa pessoa aqui ela sente que algo pode florescer disso mas uma pessoa fechada uma pessoa teimosa difícil de se soltar agora você tá tipo ah eu já tentei o que eu pude agora eu estou cansada eu tô vendo minhas outras opções tomara que tenha né tô esperando uma nova opção eu tô de olho nesse aqui ou nessa daqui mas eu também tô de olho em outras opções o que vier é lucro ok vou aceitar essa liberador e anda embora é rapaziada tem alguma coisa com engano aqui tá ou você se sentiu enganado ou enganada ou você alguma coisa com querer dar o troco também querer machucar outra pessoa eu não tô vendo mais sentimento nenhum o único sentimento que restou é de pra mim já chega momento de ir embora o caminho e ir embora a pessoa dando as costas pra isso a segunda tiragem desse negócio aqui ou a terceira né eu acho que as três tiragens foram assim a outra pessoa querendo tentar e vocês querendo ir embora momento de renovação vocês assumindo o próprio poder de vocês reconquistando o próprio poder pessoal se colocando na energia do imperador ou da imperatriz de alguém que tem o rumo da própria vida nas mãos e deixar esse desgaste pra trás isso aqui pode ter até minado sua autoestima ou minado a forma como você se vê se se sentiu diminuído ou diminuída e tá na hora de dar fim nisso porque você tem poder demais pra estar nessa posição ou nessa situação essa pessoa aqui o que essa pessoa sente? eu tô ouvindo até alguém falando assim ai eu sou eu sou demais eu sou uma pessoa sabe bacana demais ou boa demais pra estar sofrendo por pessoa que é X entendeu? eu não sei explicar isso a pessoa se stalkeando os dois estão se stalkeando né tu olha daqui que olho de lá ai eu tô ouvindo alguém falando assim é alguém perguntando e aí como é que tá a situação com fulano ou fulana e alguém falando o que não tem remédio remediado está o que não tem remédio remediado está o que a pessoa aqui tá sentindo quer revelar né tem alguma coisa aqui com perdeu o bonde esperou tempo demais e aí perdeu o bonde planejou demais esperou demais e perdeu o bonde perdeu o timing perdeu o feeling o timing a hora certa por esperar demais ou planejar demais aqui é uma pessoa que ela é meio quadrada é uma pessoa que tem dificuldade de sabe se soltar pode ser alguém alguém que tava com medo né de fazer uma escolha errada ou que achava que não era o momento pra isso enfim a pessoa sabe que perdeu o bonde tá a pessoa acha agora que não tem mais o que fazer que não tá tentando procurar uma solução mas não tá encontrando só tá pesquisando a solução mesmo só tá empenhada ou empenhada em encontrar uma solução pra isso aqui talvez a pessoa queira voltar pra sua vida de forma sorrateira ó que a gente tem sete de espadas o sol e alguém oferecendo um cálice né o as de copas alguém oferecendo sentimentos revelando o que sente a pessoa pode pegar de surpresa nem todos vão gostar disso aqui ó a pessoa querendo revelar que na verdade é o rei de copas essa pessoa pode ser alguém que é muito difícil de ler quando eu falo rei de copas não é porque a pessoa é um homem não tá porque é uma pessoa que sente o rei de copas independente se é mulher ou homem é uma pessoa que sente muito e não fala alguém que sente muito e não não põe pra fora de jeito nenhum é uma pessoa que guarda vai pro túmulo com aquele amor mas não revela o amor essa pessoa sentiu hein gente a pessoa sentiu que você tá indo embora e tá querendo né tá querendo arranjar um jeito de te convencer que realmente gosta de você porque tá tem sentimento genuíno aqui eu não tô vendo que é uma pessoa babaca um cu de lata entendeu mas uma pessoa lerda uma pessoa meio quadrada tem que ser tudo do jeito dessa pessoa uma pessoa certinha uma pessoa meio chatinha essa pessoa aqui vocês se você já teve algo com essa pessoa essa pessoa acha que você vai voltar porque tem briga que podia ter desentendimentos e brigas frequentes e aí era tipo tá a gente brigou aí passou um tempinho fez as pazes e a pessoa tava acostumada com isso brigar fazer as pazes brigar fazer as pazes e quando a pessoa perceber que você tá indo embora a pessoa não vai ter nem reação porque a pessoa vai ficar tipo dessa vez parece sério dessa vez parece pra valer e eu não sei o que fazer porque é pra valer dessa vez entendeu se você já teve algo com essa pessoa essa pessoa tem a chave da sua casa ainda tem a chave da sua casa seria prudente que você pegasse de volta ou é alguém que ronda a sua casa o que a pessoa que tá me assistindo tá sentindo no momento alguém tá se sentindo com nó na garganta ou sentindo que tem muita coisa pra falar e que não conseguiria como se tivesse uma mão prendendo a sua garganta não conseguir botar pra fora o que realmente quer dizer muita coisa pra dizer mas não conseguir falar não conseguir se expressar é isso ou não querer arranjar a briga temperança a temperança fala de cura também né cura emocional retomada do próprio poder retomada do poder pessoal e cura cura sentimental espiritual cura equilíbrio alguém se tornando o mestre ou a mestra de si mesma vocês estão cansados né vocês estão tipo exaustos mas vocês continuam um pouco obcecadas com essa pessoa tem alguma coisa com continuar dando atenção pra essa pessoa tipo eu quero ir embora mas ainda tem alguma coisa que me faz olhar tipo eu não quero mais mas as vezes eu me pego indo na página da pessoa vendo que a pessoa tá postando mais de espadas tá querendo dizer umas verdades pra pessoa coisa que tá entalada com senso ô doida esse aqui o que a pessoa tá sentindo o que a sua pessoa tá sentindo só arcano maior aqui essa energia tá forte preguiça preguiça de 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 um novo início de um recomeço de se empenhar pra um novo início esse é o nove de que? de copas nove de copas pode ser aquela pessoa que gosta muito de receber e pouco de dar aquela pessoa que fica esperando a pessoa pode estar acostumada de ver você lutando por isso ou indo atrás dele ou dela ou sei lá alguém que tá acostumado com você chamar a pessoa pra conversar ou você chamar a pessoa pra sair a pessoa tá esperando vai ficar esperando aí sentada relâmpago sentiu sentiu Galvão sentiu apego ao passado pois é apego ao passado cinco de ouros se a pessoa tá se sentindo deixada de lado atualmente que a pessoa tá vendo que talvez você não não esteja brincando não tá pra brincadeira cinco e cinco amém a pessoa tá querendo vir falar com você tá aqui a gente tem o caso de alguém que tentou de tudo pra te afastar também tentou de tudo pra sabe pra fazer você desistir e aí quando você finalmente desistiu ou quando você finalmente tá se recuperando ou se sentindo melhor mais confiante querendo outras coisas outros horizontes sendo mestre de si mesma ou de si mesmo aí a pessoa quer voltar com a maior cara lavada ah que palhaçada estão me falando pra eu não dar minha opinião não vou dar minha opinião então vou ficar quieta Bianca tem sentimento dessa pessoa por mim não essa pessoa racionaliza tudo o que ela faz até agora eu não tô vendo sentimento eu tô vendo planejar eu tô vendo atração física mas é preguiça olha eu vou mudar o que eu falei eu diria que essa pessoa no momento tá tentando não sentir que a gente tem dois bagulhos de água ali o nove de copas e o cinco de copas essas duas cartas o nove não é tão ruim assim mas o cinco de copas não é muito legal é como se a pessoa tivesse se sentindo de mãos atadas e sentindo que não pode fazer nada que tá de fora da festa que no momento em que podia podia investir não investiu e agora é tarde demais teve preguiça de investir e agora que era a hora de plantar não tá apontando nada que você tá indo embora tem alguma coisa com tocar você tocar o seu cabelo fazer carinho no seu cabelo ou na sua testa ou querer fazer isso entendeu alguma coisa como passar a mão essa pessoa tá tentando não pensar nisso eu tô vendo alguém que é mega apaixonado por você não não estou vendo você também não tá mega apaixonada por ninguém aqui a carta de copas que saiu aqui é um oito de copas você tá se colocando no seu próprio poder tá se curando se regenerando se tornando mestre de si mesmo de si mesmo tirando força não sei da onde pra se recuperar essa pessoa aqui ela não quer dar o braço a torcer pra si mesmo ela não quer assumir pra si mesma ou pra si mesmo que perdeu uma grande oportunidade sabe que perdeu uma grande oportunidade que deixou o bonde passar e aí tá sabe ouço dizer que a pessoa vai tentar voltar sim como você tá se sentindo trancou o coração não é momento de sentir é momento de curar curar o que já foi sentido você quando conheceu essa pessoa você pensou que essa pessoa era a pessoa e aí com o tempo você foi descobrindo que essa pessoa ia te trazer mais problema do que felicidade tem alguém aqui que é profissional em alguma coisa tipo tem alguma coisa que você faz que você tem o dom pra fazer estão te dando parabéns eu não sei o que que é alguma coisa que você faz me diz aí o que que você faz você desenha você canta você cozinha você faz unha você trabalha em que você tem que hobby tem alguma coisa que você faz que estão falando que é um dom estão te dando parabéns por esse dom porque é um dom muito bonito não sei pra quem é isso não pra quem for vai pegar pois é muito obrigada a fênix no final do do deck de vocês a fênix momento de renovação de cura e ainda saiu acendendo embaixo do diabão acendendo encontrando força não sei da onde pra como é que fala pra ouvir pra cestar mas não é isso ó aqui tem alguma coisa com você não perceber quem você é porque tem esse leão no meio das ovelhas né e ele tá andando como se ele fosse uma ovelha com a ovelha em cima dele ele não percebe que ele é um leão ele tá aprendendo o próprio potencial que tem fingindo que é uma ovelha quando ele na verdade é um leão eu tô ouvindo eles falarem a vida além dessa pessoa tem vida além disso aqui estão no momento de se curar de renascer das chamas nova fase reconstrução renovação transformação crescimento mente mudada tem alguma coisa com silêncio o seu silêncio tá incomodando essa pessoa se você não está falando com essa pessoa ou tá ignorando a pessoa isso tá incomodando demais o que que essa pessoa tá sentindo ok um dois dois essa pessoa é meio sabe né healthy choices pessoa fingindo que não queria não revelar os verdadeiros sentimentos esconder fingir iludir e gaslighting pessoa fingindo pode estar num momento fingindo que tá de boa tipo ai não senti nada não foi nada ai que a pessoa cai sabe quando a pessoa cai se rala todo ai levanta todo sabe todo estrupiado fala ai nem doeu essa pessoa é muito preguiça tem preguiça e tem not today não querer lidar com isso se sentir machucada ou machucada evitar conversar evitar a pessoa ou evitar falar ligar limites alguém tá com raiva né raiva mesmo raiva saiu o chicotão bem ali em cima bem grande eu não falei isso raiva raiva relâmpago e alguém que continua irritado ou irritada vai levar um tempo pra essa pessoa aceitar isso aqui pode ter dado um fora na pessoa e a pessoa não sabe não acredita alguém aqui se fez de gostoso ou de gostosa e agora tá percebendo que não é a última bolacha do pacote a gente tem butterfly eu falei essa pessoa ela quer é olha só fazer o relacionamento evoluir para para a próxima fase curar criança interior crescimento a pessoa vai perceber que é apegado ou apegada a você e vai tentar voltar a pessoa só tá acredito que no momento a pessoa esteja um pouco com raiva mas no futuro a pessoa vai ficar se planejando pra ver como vai voltar a pessoa vai querer um restart vai querer sabe que você dê mais uma chance aqui na sua última carta saiu transcendendo obstáculos aprendendo expansão nova fase e se preparando pra união e é isso vocês estão se conhecendo melhor e se preparando pra se reunir com essa pessoa novamente ou vocês estão fazendo tudo isso pra entrar numa outra fase conhecer uma outra pessoa isso aqui tá nas mãos de vocês como você tá se sentindo em relação a essa pessoa o que você sente por essa pessoa não era o momento certo pra nós dois tempo por isso saiu a temperança dar tempo ao tempo não era o momento certo pra nós dois eu sei que eu ferrei com tudo e temos eu gostaria de compartilhar as minhas boas notícias com você a sua carta de fundo disso aqui é eu estou me tornando uma pessoa melhor isso aqui tá óbvio pra mim fênix acendendo integração que a temperança se curando vou até deixar aqui estou me tornando uma pessoa melhor essa pessoa o que essa pessoa tá sentindo mostra pra mim eu quero ser mais do que amigos eu sei que eu ultrapassei os limites passei da linha com você é o momento de eu me curar agora e caíram duas eu me arrependo de ter mentido pra você e eu sabia exatamente o que eu estava fazendo não estão me pedindo pra tirar mais duas caiu duas certinho né eu escondo quem eu realmente sou de você a máscara eu escondo quem eu realmente sou de você e aqui a gente tem não mostrar os sentimentos verdadeiros not showing true feelings esconder fingir iludir e também temos eu me sinto muito atraído por você eu sou muito atraído por você tem alguém aqui que está ansioso eu acredito que seja essa pessoa ah no fundo do deck a gente tem eu gostaria de te dizer como eu realmente me sinto deixa eu ver aqui como você está se sentindo em relação a essa pessoa o que você sente por ele ou por ela tem alguém aqui que quer que a pessoa ligue eu estou ouvindo aquela música aonde está você me telefonar me chama me chama me chama pronto ih caiu demais precisamos trabalhar o nosso orgulho e teimosia estou me curando de dores do passado não saiu a temperança ali né não consigo admitir que estou sentindo algo é difícil se defendendo não quero que você se afaste interessante o lado de vocês vamos ver o lado dessa pessoa essa pessoa que está sentindo eu sinto muito desculpa temos ego inflado essa pessoa parece ser aquele tipo de pessoa que é tipo ah fulano vai vir atrás de mim fulana vai vir atrás de mim temos perfeito meus sentimentos por você são mais intensos e profundos do que aparentam meus sentimentos por você são mais intensos e profundos do que aparentam a máscara escondo quem eu realmente sou de você não mostro meus verdadeiros sentimentos não mostrar os verdadeiros sentimentos esconder fingir sonho com você todos os dias me sinto culpado ou culpada que delícia né rapaziada se a pessoa quer conversar com você eu acredito que a pessoa vai dar um jeito se estiver bloqueado ou alguma coisa assim a pessoa vai dar um jeito de vir falar com você tá bem porque aqui a gente tem sete de espadas o sol e o as de copas sem contar o rei de copas o rei de copas é exatamente a personificação disso aqui meus sentimentos por você são mais profundos do que aparentam profundos e intensos eu escondo quem eu sou de você e máscara isso é total rei de copas enfim eu vou parar a leitura por aqui eu espero que tenha feito sentido pra vocês que vocês tenham gostado muito obrigada por me acompanhar um beijo e até a próxima tchau